Hoje é dia de unboxing Canoe Então eu quero agradecer a Canoe pelo apoio, pela parceria E por acreditar no trabalho do Boa Árvore Vamos ver então Esse é um quadro onde eu compartilho com vocês Algumas coisas que eu pego na Canoe E mostro também, falo um pouco sobre os produtos Muita gente vem na internet, nas redes sociais Falando assim, meu pai não confia Como é que eu faço para minha mãe acreditar que comprar pela internet dá certo? A gente sabe que é perigoso comprar pela internet Mas cada vez mais as lojas estão vendo que a internet é o melhor caminho Você não tem que sair de casa, você pode comprar da sua casa De onde você estiver Muitas vezes na sua cidade não tem skate shop, não tem loja Não tem onde comprar as coisas Você tem que viajar Vamos começar aqui com essa caixa Bom, isso aqui é encomenda, né? Isso aqui não Não é meu Isso não é para mim Isso é encomenda Isso aqui minha mãe que escolheu Um tênis Ah, cara Dessa vez eu peguei uns parafusos Dez Não vou ter problema com parafuso E eu peguei para mim esse tênis Nike Mead, né? E esse tênis é o Eric Koston Eric Koston Tênis Nike Roda Element Essa roda aqui eu vou montar no skate para mim, cara 50 milímetros All terrain 95A a dureza dela Então essa roda aqui é para todos os terrenos, né? Para pista, para asfalto E ela é pequenininha 50 milímetros Meu skate vai ficar mais leve Quero deixar o óleo bem na base aí Saltando bem alto Para ver se eu consigo voltar algumas manobras Que eu não voltei ainda Como por exemplo O Flip 360, né? É isso Esse aqui é encomenda Um brother meu gostou desse tênis E pediu para mim Maverick Maverick Minha mãe está precisando caminhar O médico pediu para ela Fazer atividade física Começar a caminhar E eu peguei esse tênis para ela Estava com um preço bacana Um tênis bem leve, ó Quanto mais leve o tênis Melhor para quem Vai correr, vai caminhar Curtiu? Você pode visitar no link Aqui embaixo na descrição Talvez ainda tenha Desses produtos lá Se você se interessou por algum E agora temos aqui Dois shapes Tem esse shape Da Elements Feito de maple Maple é uma madeira Leve e resistente Talvez eu fique com ele, cara Não sei 8.25 Tamanho E eu já usei também Birdhouse 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 é a marca Do Tony Hawk Como eu falei Uma vez errada Deixa eu corrigir aqui Tony Hawk Anthony Hawk Antônio Falcão 8.25 Eu só tenho Utilizado Shapes 8.2 Em diante Da maior estabilidade Então é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Tchau